E nesse bloco minha gente, sou Jorge Magalhães, Caratinga assistiu no final de semana um monte de queimada, lá no planada tinha um aqui, começou aqui próximo da nossa pedra Itaúna também um princípio de incêndio e foi se alastrando, alastrando, ali teve um pessoal da rádio, levou um prejuízo danado, lá naquelas antenas da televisão, de comunicação também acabou sendo prejudicada em função do calor infernal do fogo, e acabou derretendo fios, cabos, etc, padrão de luz, etc, etc. Esse fogo foi alastrando, foi lá para o lado dos Bias também, lá do presídio, lá da da Fazenda Manhã de Mirável, e foi cercana a região toda. Aliás, o que mais a gente vê aqui na região é queimadas. Há pouco tempo atrás nós fizemos um programa aqui com o pessoal da Polícia Ambiental, e eles fazendo um alerta para fazer os aceiros, para as pessoas preservarem, tomarem cuidado com a questão de jogar a toque de cigarro, etc, etc. Nós, e todo mundo ficou impressionado, né? Puxa, por que é que o bombeiro, agora tem bombeiro militar, por que é que não apaga, por que é que não apaga? Muito bem. Agora, na terça-feira, nós fomos procurar o pessoal, né, para ver o tamanho do estrago, né, o que que aconteceu, né, por que que não foram lá e apagaram esse fogo, né? Então, tá aí a explicação. Põe na tela. Um incêndio de grandes proporções tomou conta da vegetação sentido Caratinga-Santa Rita de Minas, além da Serra dos Bias. O que muita gente já sabe é que este incêndio teve início aqui na Pedra do Itaúna. No momento do início desse incêndio, nada pôde ser feito. Agora, só resta contabilizar os estragos, principalmente nas antenas. Jatir, o que você sentiu no momento em que você viu o incêndio aqui na Pedra Itaúna e quais foram os danos na rede de telecomunicações da faculdade? É, eu fiquei muito triste, né, que eu já conheço aqui há muitos anos. Eu tenho 44 anos e nunca vi isso aqui nesse estado. Já teve várias queimadas aqui. Você chegava aqui, você não via nada lá embaixo, que a vegetação nativa tampava. Hoje ficou tudo queimado, a visibilidade agora você consegue ver até onde você não enxergava antes, que era logo embaixo na pedra. E nunca vi dessa forma. Nós tivemos um problema aqui, queimou nossos cabos aqui dentro do cubículo, o fogo foi para o lado de dentro. O padrão ali também onde funciona o sistema de televisão aqui da cidade, queimou, pegou fogo. Ontem, antes de ontem, a ConstruRede teve aí e recuperou. O sistema da Oi também, a gente pode observar que tem fibras ópticas e todas queimadas. Então foi, além do prejuízo material dos equipamentos aqui que foram perdidos com fogo, também o dano à fauna, né, os animais, quantos animais não devem ter morrido aí. E para recuperar isso aqui, eu acho que vai levar bastante tempo, porque dessa forma eu não vi até hoje. Todas as queimadas que a gente acompanhou aqui em cima, dessa forma, até hoje eu não vi. Além de alguns prejuízos nas antenas de telecomunicações, o fogo para o lado do córrego do Laje só não foi pior devido aos aceiros feitos pela Polícia Militar do Meio Ambiente, além dos produtores rurais da região. Na tarde desta terça-feira, o subcomandante do Corpo de Bombeiro Militar, Sargento Luciano Cruz, falou da ocorrência de incêndio na Pedra Itaúna, que teve início no último sábado e que ainda preocupa a população devido à extensão das chamas para áreas próximas. Sargento Luciano, muita gente de Caratinga tem se questionado o porquê da demora do atendimento do bombeiro militar. Qual foi, na verdade, o empecilho para que vocês pudessem chegar até a Pedra Itaúna e conter as chamas? É, o sábado à tarde entrou a ocorrência, mas devido ao baixo efetivo, o pessoal do pelotão estava atendendo a ocorrência no momento. Enquanto o pessoal retornou, já estava no escuro. E no período noturno, o combate a incêndio numa área montanhosa, uma área que oferece risco de vida, a gente combate sempre e durante o dia. Foram acionados no sábado mesmo, os bombeiros que estavam na sua folga para apresentar no domingo, às 5 horas da manhã, e foram acionados os bombeiros civis de Santa Bárbara do Leste, de Cubaporanga, e terceiros, também foi acionado um terceiro bombeiro civil daqui de Caratinga, para nos apoiar no combate a incêndio a partir da madrugada de domingo. A maior dificuldade que nós tivemos é a topografia do local, que é uma região montanhosa, região que árvores e pedras estavam deslizando toda hora, próximo às regiões mais íngreme. É uma região que oferece alguns abismos, a gente tem que ter muito cuidado no deslocamento e até mesmo para cercar e fazer o combate ao fogo. Nós usamos abafadores, usamos bombas costais, usamos aceros, e de toda forma a gente estava tentando debelar um incêndio. Porém, algumas horas que isso já estava ficando controlado, o vento forte das montanhas atrapalhava, deslocando o fogo para áreas de difícil acesso. Esse fogo que atingiu as demais extensões da Pedra Itaúna, como vocês fizeram a divisão dos trabalhos para contenção? Nós dividimos em grupos, grupos foram para determinadas regiões, onde fogo estava mais próximo, a gente pega mais força, e outros grupos subiam a montanha, igual eu falei com você, uma região complicada, entendeu? Tentamos cercar através de aceros, limpando acero e combatendo fogo, através de bombas costais e abafadores. orientamos as pessoas, os fazendeiros, a fazer acero para proteger suas residências, para proteger suas plantações, para proteger os currais e monitorar. Ser um companheiro nosso na monitoração, quando vê um foco surgindo, que ele ligue para a gente, que ele sobe no pasto lá dele, do vizinho, e vê o que está acontecendo, porque você combatendo o foco no início, evita um transtorno maior. No próximo bloco, nós vamos mostrar agora, nós estamos mostrando agora o bombeiro, e estamos mostrando as imagens aí, das queimadas aqui na região. A Rosa mostrou, fez imagem, e realmente foi uma coisa complicada, né? E vai ficar mais complicado ainda, porque aqui nesse programa, né, fala muito, tem dois analfabetos aqui, que às vezes falam um monte de bobagem. Para algumas pessoas, mas para a maioria, nós estamos falando aquilo que há muito tempo a gente repete. Gente, vamos cuidar do meio ambiente, vamos ajudar o meio ambiente. Mas as pessoas continuam maltratando, pisando e acabando com o meio ambiente. E uma hora a gente sabia que o troco viria, e o troco está vindo, né, da forma que nós estamos vendo. Cada vez mais, nós temos menos água na nossa torneira, nós temos menos água nos nossos chuveiros, temos menos água na nossa caixa, porque os rios estão secando, as nascentes estão secando, as minas d'água estão secando, né? Fiquei sabendo que agora, teve no dia 12, né, tem sempre aquela romaria, a procissão, o pessoal vai lá para aquela santinha ali, para a vaporanga da divisa, lá as pessoas costumam levar baldes para trazer água para casa. A água que está saindo lá é tão pouca que estava não deixando nem garrafinha. E aí você assiste isso e todo dia tem um relato sobre isso. O nosso córrego do laje seca a cada dia que passa, né, e as pessoas vão, vai chegar um ponto de não ter sequer água para tratar, porque por enquanto a companhia ainda está tendo um pouquinho de água para tratar e distribuir, mesmo racionada, mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito mais. E nós assistimos isso, né, nós assistimos isso. A gente está falando, está falando, está falando, mas as pessoas continuam fazendo. As pessoas querem lavar calçada, querem lavar carro, querem lavar vidraça de casa, as pessoas continuam achando que está tudo bem e não está. Se você pegar o mapa meteorológico de Caratinga e região, aliás, não é só de Caratinga não, Valadar também está numa secura danada. A bacia do Rio Doce está trazendo um problema seríssimo para o pessoal do Espírito Santo, porque não chega água nem no mar mais, Rogério. A água, o Rio Doce não encontra mais com o mar. E Caratinga faz parte da bacia do Rio Doce. Nós estamos assistindo, todo dia isso, assistindo, 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 e as pessoas não estão no providão. As autoridades, que deveriam ser as primeiras a fazer campanhas educacionais, que deveriam, primeiro, ajudar a conservar o meio ambiente, ficam todas de bracinho cruzado. Você não vê aqui em Caratinga, senhor Jorge Magalhães, nenhum deputado que foi votado aqui, nem os majoritários, nem os menos votados, virem a Caratinga dizer, olha, nós vamos trabalhar agora para a gente fazer um grande mutirão para a gente ajudar o meio ambiente. Nós vamos criar, arrumar verbas para revitalizar as bacias, revitalizar as matas de topo, as matas ciliares. Nós vamos arrumar verbas para trazer água lá do Rio Preto para fazer a Corpaza ter água para dar para todo mundo, e vender para todo mundo, porque a Corpaza não dá, vende a água para nós, eles vão captar na natureza e vende para a gente, trata e vende para a gente. E você, a Zé, agora está pagando até porque você não tem. Porque tem um negócio aí que eles falaram que entra ar nos hidromos, a gente não sabe se está pagando ar, se está pagando água, e não vi ninguém da Corpaza também que fazia explicação sobre isso. Nós estamos fazendo essa campanha show Corpaza Caratinga não te quer, não é porque nós estamos achando que a Corpaza é culpada porque não tem chuva, não. É porque durante os 40 anos que ela está em Caratinga, ela nunca se preocupou com o abastecimento de água da cidade. Ela nunca se preocupou com a bacia do Correio do Laje. Eles sabem e sabiam que tinha devastação no meio ambiente, sabiam que tinha pessoas tirando água com bomba, sabiam que o rio está secando há 40 anos, mas nunca tomaram previdência. E agora está dando no que dá. Essas queimadas, seu Jorge Magalhães, você que é um pouco mais velho do que eu, sabe muito bem o que eu estou te falando. A gente todo ano tem isso, mas só que esse ano a coisa chegou em um ponto, é como disse aí o rapaz da Unec, o Vietzinho, que nunca viu igual. Porque mais do que o prejuízo que traz para os animais, também traz para as pessoas. Queimou um monte de cabo, muita gente ficou prejudicada por comunicação. E no próximo bloco, eu vou até mostrar a Polícia Ambiental dizendo o tamanho do rombo no negócio. Porque a gente está assistindo, 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 falando, 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 e as pessoas estão achando que não está acontecendo nada. E eu me admiro muito que Caratinga, que nós achamos que, quando foi a eleição do pessoal aí do PMDB, que Caratinga ia entrar numa fase de crescimento, de progresso, e aí não está acontecendo nada. A cidade continua até pior. Porque o governo do estado, onde eles mandam e desmandam, não faz nada para a cidade. O governo federal, onde eles são parceiros da Dilma, também não acontece nada na cidade. Agora nós estamos vendo aí a Copasa fazendo o que está fazendo com o povo de Caratinga, e nenhum deles vem aqui e dizem, olha, a Copasa, se continuar desse jeito, nós mesmos vamos reivindicar a saída dela da cidade. E nós estamos assistindo, o senhor Jorge Magalhães. E é triste a gente dizer isso aqui, a cidade de Pará de Minas, que nós cansamos de falar aqui, o prefeito Antônio Júlio, que é do PMDB, que já foi deputado estadual, que já foi presidente da Assembleia, expulsou, ele mesmo falou, expulsei a Copasa da minha cidade. Porque a Copasa não cumpria com o povo que tinha tratado em contrato. Na última sexta-feira, o senhor Jorge Magalhães, a empresa Águas do Pará, Águas do Pará de Minas, que ganhou a licitação lá, investiu 100 milhões de reais na melhoria da captação de água. E na última sexta-feira, buscou água a 28 quilômetros de Pará de Minas, com dutos, inaugurou a nova estação de tratamento de água, que vai puxar lá 5 mil litros, 5 mil por um minuto. E nós estamos assistindo aqui, o Rio Preto, a 6 quilômetros, ninguém faz nada. O cara mandou a Copasa nem um ano, Jorginho. Depois, a cidade já ganhou água para o dobro da população que tem, com qualidade, bem tratada e tudo. Quer dizer, em Caratinho, nós estamos 40 anos assistindo a Copasa, enganando a gente. Ubar, a cidade de Ubar, que também é tratada pela Copasa, está expulsando também a Copasa de lá, porque lá também está com racionamento, lá o mesmo tamanho de Caratinho. Na última sexta-feira, a prefeitura lançou o edital de licitação para empresas que quiserem investir na cidade. Mínimo, 150 milhões de reais para ampliar o abastecimento de água da cidade, no máximo em dois anos. Está lá o edital, quem quiser dinheiro para lá comprar. E nós assistimos Caratinho, a Copasa vai fazer o que quiser com a gente. E os políticos tudo caladinho. O prefeito não fala nada, a Câmara Municipal não fala nada, os deputados não falam nada, o senador não fala, o governador não fala, ninguém fala nada. Duro, senhor Jorge Magalhães, pode falar. Você falou tudo, né, Carraro? O que mais entristece a gente é que há 40 anos que a Copasa está em Caratinga, ela sabe de tudo. A questão é a alta cúpula da Copasa, é coisa de governo. Então, isso muda. A cada governo muda aquelas pessoas que vão lidar com a direção da empresa. Então, não tem nenhum tipo de planejamento no sentido, nós estávamos falando aqui sobre as queimadas, que vem trazendo um grande prejuízo para nós, mas acaba chegando na água, chega na água, chega justamente na fornecedora de água, como você bem disse. a Copasa, ela capita a água desses produtores reais, dos terrenos particulares, que a água não tem dono, mas ela passa e nasce dentro desses terrenos particulares e vende para nós aqui. Ela vende, vende, vende e não existe um investimento. É isso que deixa a gente triste e a gente fica impotente diante de uma situação dessa, porque a gente fala, fala aqui, você sabe que tem gente aí que está que rir da gente. Tem gente que rir, por quê? Porque quem tinha que estar ouvindo isso aqui, está lá em Belo Horizonte, está lá em Patinga, você está entendendo? Quando a gente fala aqui, tem que ficar bem claro, nós não temos nada contra a Copasa que trabalha aqui em Caratinga, os funcionários da Copasa aqui não. É a alta cúpula da Copasa. Então, infelizmente, nós vamos falar aqui, muitos que estão nos assistindo, vai aplaudir porque nós estamos em defesa do povo de Caratinga e muitos vai dar risada da cara da gente porque não está nem aí para o povo de Caratinga. Mas você pode fazer diferença assinando esse show de Copasa da Caratinga não te quer? Tem vários locais na cidade e nós vamos agora, a partir do final de semana, muito provavelmente, algumas pessoas vão procurar vocês na sua casa, vocês assinem porque nós vamos entregar isso para os políticos. Olha, está aqui, 30, 40 mil assinaturas dizendo aqui, ou vocês tomam providência ou nós vamos expulsar vocês aqui também na hora da eleição. Porque chega, chega, chega de enganar o povo de Caratinga, chega de fazer discurso falso, falsas promessas, mentiras, chega! Nós não aguentamos mais, daqui a pouco a gente volta. Música Música